Quem te deu esse brinquedo? Quem te deu? Tá quadrado, ó. Espera, deixa eu te mostrar. Foi meu brinquedo. Quem te deu esse brinquedo? É um brinquedo que usa a mente. Esse brinquedo vai usar a sua cabeça. É, pra montar ele. Então, na hora que você desmontar ele, já era. Já era, ó. Ó, eu não vou saber montar. Então, você olha primeiro como é que desmonta, pra depois montar de novo. Tá ouvindo? Eu não sei montar, não. Você vai perguntar quem te deu esse brinquedo pra montar. E agora? Como é que faz o quadrado? Eu não sei. Como é que faz o quadrado? Diga pra mim. E quem te deu esse brinquedo? Quem foi? Foi Deus. Titio Regi. Fala assim, Titio Regi que me deu, papai. Regi. Tente pedir ele agora. Titio, monta um vídeo pra mim. Como é que monta esse brinquedo? Eu não vou saber montar. E meu pai não tem mais aqueles vídeos. Como é que monta? Eu falei pra você, pra você olhar. Como que você desmonta? Papai, coloca aqui, papai. Eu não sei, pô. Vai ficar aí pra você colocar. Ou então você vai de Montes Claros e peça ele pra colocar. Coloca, papai. Eu não sei. Coloca Gabriel. Não, coloca, papai. Não tava um quadrado? Você não tirou? Coloque. Mamãe não vai saber, Gabriel. Quem sabe é você. Tchau, Gabriel.